Seminarista Tolonulo Ressingualo Simubatina e Seminário Ano Prepedético São João Maria Vianne, Maloa e Loclaran. Seminarista Amutok Tolonulo Ressingualo, deve completar uma formação espiritual durante Tinangrua e o Seminário Né, Simubatina, Hanessan Passo e Datan, onde continua a formação e o Seminário Maior. Missa Investidura Nebe Halau e o Seminário Maloa, terça-feira, preside o Roussebispo Dias César Dili, Dom Virzilio do Carmo da Silva, Nebe Russo Atu Hakazan, onde Halau propósito espiritual, atu cumprir serem a obrigação no dar Seminarista. Hakazan Atu Halen, é o propósito espiritual. Nessa palavra, atu metem luta no ar, o bala, ele deve marcar essa subatida. E dará um propósito espiritual também no dar resolução, e de rumo a Nebe Emaide Ida Halau. Atu Cucat, minha força, minha maneira, deve mais concreta. O de Hakazan Atu Halen, cumprir o dia de obrigação no dar Seminarista Ida. Depois de Simu Batina, Seminarista Hirakne, se rala o estágio e a parouca Sira, nebe pertence a Badescésia Tolo, durante Tinang Ida, a fã continua estudo e é Seminário Maior. A minha equipa formadora, Haré, Teto, Noçucat, devem ter uma possibilidade para a Tovele continuar a formação e continuar o Seminário Maior. Seminarista Hiraknebe Simu Batina agradece para Maromak tambal de husi plano Maromaknian, bolona Sira, no selah husi que Sira, o de serbis Rani Sira. A minha equipa é que eu sinto muito gratidão, e agradeço a Badescésia para a Maromaknian. Sinto contente, normalmente, o dará uma coisa, o que a gente tem o objetivo, e a gente tem o objetivo de desenvolver o objetivo que a gente tem o proxeto, e a gente tem o objetivo. Participem em Misa de Fere, Família Seminarista, formadores no Sra Nisira. Lolita Cabral, Elugayo, Ziamen.